Alô, alô Florianópolis, certo? Por aqui o DJ King para convidá-los hoje para a festa que vai abalar a ilha, certo? Todo mundo convidado para o Confararia Club, certo? Hoje o DJ King lá, certo? Juntamente com o Tuca, Oculto, Firmeza no Lance Também vai ter a pista Lounge e a pista La Suite, certo? Então para você que estiver em Florianópolis hoje Não tiver definido o seu rolê e quiser curtir uma black music, certo? Com o hip hop da pesada, quiser dançar à vontade Chega lá no Confararia Club hoje, Firmeza no Lance DJ King na sintonia, por enquanto aqui em São Paulo, certo? Mais tarde, hoje, nesta sexta-feira, estarei aí com vocês, Firmeza no Lance Salve na sintonia 01 SP para 048 SC Salve